E aí galera, tudo beleza? O que é que fala com vocês? É o Zag, pra quem não conhece. Hoje galera, a gente vai estar curtindo nossa série de Pico-Nico. Se você não curte o episódio passado, eu vou estar deixando o card aqui em cima. Clica nesse card que você vai direto pra playlist dessa série. Vai lá, assist, cara, que tá muito legal mesmo. Bem pessoal, no episódio passado a gente parou exatamente aqui. Eu não lembro muito bem sobre qual que era o objetivo da... do jogo, mas... O objetivo principal é ajudar os moradores e encontrar a pedra escondida. No caso aqui não é o objetivo principal. No caso é só esse aqui. Mas enfim, nós temos que ajudar esses caras aqui, que agora é o que eu estou lembrado. Eu conversei com essa minhoca aqui naquela hora. Temos que encontrar uma maneira de abrir as jaulas. Ok. Não, a gente acha aqui, não se preocupe. A gente vai achar. Ok. Tá, isso aqui tá estranho. Se a gente apertar aqui, a gente vai pra cima, né? Ok, deixa eu descer aqui e vou verificar o que tem pra cá. Absolutamente nada, ok. Então deixa eu ver o que tem pra aquele outro lado ali. Na verdade, eu acho que é pra lá que a gente tem que ir. Mas ok, deixa eu só conferir o que tem pra cá. Tem um elevador. Ah, tá. O jogo não vai deixar a gente ir pra lá, beleza. Mas será que o jogo deixa a gente subir ali? Deixa eu pôr isso aqui pra cá, que a gente pode empurrar agora que eu vi. Deixa eu ver se o jogo deixa a gente vir pra cá. Deixa eu ver, pula aqui. Tá. Vai ser meio chatinho chegar ali, creio eu. Mas a gente tenta. Tá, conseguimos. Deixa eu ver onde isso aqui vai dar. Ok. Ah, tá. Foi bom ter vindo aqui, hein. Liberamos uma outra parte ali. Muito bom. Deixa eu voltar aqui então. Ok. Vamos lá então. No caso a gente tem que prosseguir para cá. No caso nessa ventoinha que está aqui. Ali foi... Ali daquela outra ventoinha foi da onde a gente veio. Então... Nessa tubulação que a gente tem que prosseguir. Então. A gente tem um problema aqui. Será que foi dali que eu vim, cara? Eu não tô lembrado agora não. Deixa eu só conferir ali. Ok. Ah, tá. Não, acho que não foi daqui que eu vim, não. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir isso aqui. Ok. A gente vai ter que achar um jeito de desligar aquela ventoinha que está ali daquele outro lado. Deixa eu ver aqui. No caso, acionando isso aqui, né? Mas já não tinha desacionado isso aqui? Enfim. Tá meio confuso. Mas a gente vai prosseguir aqui. Vamos tentar achar o local que a gente tem que ir aqui. Calma aí. Tá, eu acho que agora dá pra gente prosseguir pra cá, creio eu. É, agora dá. Tá, isso aqui faz o quê? Abaixa ali e ativa isso aqui. Beleza. Ótimo. Pelo menos assim, a gente pode vir pra cá. Muito bom. Peraí, mas tinha mais coisa, não? Não tinha mais coisa? Tá, é melhor a gente prosseguir pra lá. Ih, acho que eu não consigo chegar mais ali, né? Ah, não. Consigo sim. Muito bom. Vamos vir aqui e vamos liberar ele com o laser. Eles, no caso, né? Beleza. Agora é só a gente voltar. Foi bem... Até que simples isso, mas ok. Foi legal. Entramos aqui e descemos aqui. Ok. Valeu. Ufa, achei que ia passar o resto da minha vida aqui. O que aconteceu com você? Por que você está aqui? O que aconteceu com você? Bem, lembra quando eu ganhei uma visita especial na sede Radiantelha e TDA? Lembro. No fim, não era uma visita. Eles nos colocam nessas aulas por dias. Eles tiraram fotos de nós, nos filmaram, nos mediram. Pra quê? Pra quê? Eles estão fazendo experimentos. Ih, rapaz. Estão chamando eles de Radiantados. Enfim. Que que é isso, véi? Olá. O que é isso? É, eu estou me perguntando também. Não se preocupe. Eles não... Eles são inofensivos. Eles não são muito inteligentes. Então, isso é um Radiantado? Enfim. Parece só um robô tentando imitar vocês dois. Sim, é basicamente isto. O senhor Radiante quer que eles sejam perfeitos. Não parece muito perfeito, mas ok. Mas eu não acho que vão acabar ficando melhores do que isso. É, realmente. Eles são apenas robôs. Afinal, então, eles farão o que o senhor Radiante mandar. Ok. A grande erupção. Radiante... Radiante civil. Hum. E aí? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Acho que entendi. Agora que você entendeu? Enfim. O senhor Radiante quer construir uma cidade gigantesca onde ele possa viver com todos os Radiantados à sua disposição. É, eu não estava pensando nisso, mas ok. Isso não parece tão ruim. Onde ele vai construí-la? Ele vai acionar a erupção do vulcão e arrasar com todas as ilhas para que ele possa construir em cima dela. Oh. Tá, isso aí é um problema. Ok, parece ruim. Precisamos pará-lo. Tá, mas por que ele está tentando fazer isso? Ah, a gente pode andar devagar, olha só. Ó, ó, ó. Peraí, aqui não tem como mostrar. Mas dá pra gente andar devagar. Beleza, deixa eu conversar com a minhoca, então. Nós precisamos continuar, beleza. Só a gente descer por aqui, então. Vou prosseguir pra cá. Dá pra gente falar com ele? Ok. No caso, ele quer fazer isso pra tentar voltar a civilização dele, né? No caso, destruindo outras. É meio ruim isso, mas ok. Vamos aqui, então. Ok. Os milhos ali virando pipoca. Os milhos estão sendo armazenados por meio de pipocas. Um prédio. Outro prédio. As madeiras. Eu acho que as madeiras são pra serem construídas as casas, no caso. Por isso que eu fui pego. Caraca, olha o tamanho daquele robôzão com perna. E a água? Que serve pra... Deve ser pra beber, né? Possivelmente, né? Ok. E ali tem uma plataforma. Pssiu. Olá. Ah, agora vocês aparecem. Beleza. Nós encontramos uma entrada. Viemos se salvar. Oh, meu Deus. Eles vieram me salvar. Enfim. O que eles estão fazendo aqui? O senhor radiante vai limpar toda a ilha com esse vulcão. O quê? Isso é ruim. Muito ruim. Múltiplos intrusos. Oh, meu Deus. Parem imediatamente. Não vamos parar, não. Opa. Vem cá. Tô indo. Nós damos conta dos robôs. Ficaremos bem. Mas você tem que parar o senhor radiante. Pegue o elevador. Ok, vamos parar ele então, né? Beleza. Pare o radiante. Senhor radiante LTDA. Vamos lá, então. Beleza. Tempo de vídeo está ok. Caraca, o vulcão, velho. Ih, a gente não pode cair aqui não, né? Tá. O jogo tá me levando até lá. O quê? O quê? Vou ser o novo. Por que não pode me deixar destruir essa ilha em paz? Porque você está assassinando vidas. Você não pode fazer isso. Você não tem autorização para isso. Se preocupe com aqueles seres radiante LTDA. Você não está se preocupando. Sabe? Às vezes, quando você quer construir algo, você tem que destruir o que já estava lá primeiro. Não é bem assim não, meu querido. E vai ser maior. Melhor. Em breve, essa ilha será um terreno vazio. Uma tela em branco na qual eu pintaria minha cidade perfeita. Sei não, hein? Como você vai fazer isso? Você é maluco? Como vai fazer isso? É melhor a gente falar isso. Bem, eu vou acordar esse vulcão e inundar a ilha com lava. Isso não vai dar bom, cara. Depois que estiver feliz com o resultado, meus robôs vão apagar o fogo com toda a água que eu peguei no lago. Então, aqui nós temos uma falha no teu plano. Lava não se apaga com água. Tá? Só para avisar. A água não apaga a lava. Tá bom? Aqui nós já temos uma falha no seu plano. Mas, enfim. Então, eles vão posicionar os prédios que eu fiz. E, finalmente, eles vão plantar milho lá. Eu gosto muito de milho. E aí está. Uma cidade perfeita. E todo mundo viverá em paz. Eu e meus radiantados. Eu acho que esse radiantados seria a vila dele que foi incinerada pelo vulcão há um tempo atrás. Que a gente viu na caverna lá. Só que não faz sentido porque ele quer fazer isso, sendo que os outros seres desse mundo, eles estão de boa. No caso, ele só está se preocupando com ele próprio. Então, ele está sendo bem egoísta. Não haverão acidentes. Nem brigas. Nem ódio. Porque eu vou controlar tudo. Pessoas perfeitas em uma cidade perfeita. É, tem... Sei não, hein? E você não está convidado. Nossa! Ô, louco! Magoou. Magoou. Acabe com eles, garotos. Magoou, velho. Ih! Tá, esse laser vai acabar. Beleza. É só a gente ficar aqui. Daí a gente tem mais espaço para andar. A gente pode pular lá. Lascou. É. Fui tentar fazer alguma coisa ali e não deu muito certo, não. Tá, vamos lá de volta. É só a gente ficar aqui, ó. Aí a gente anda para cá. Que é mais de boa. A gente fica aqui. E anda para lá. Olha. Já teve boss melhor que esse, hein? Não sei se a dificuldade vai aumentar. Ok. Eita. Tá, agora nós temos um problema aqui. E a gente chega do outro lado. Beleza. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu acho que esse martelo que ele pegou, ele vai quebrar de volta a plataforma ali. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai quebrar essa plataforma aqui. Ah, não. A plataforma... Tá, a plataforma volta. Ok. Não sei como, mas a plataforma volta. Ah, agora são duas plataformas. Olha só. Entendi. Tá, agora tá. Agora tá ficando um pouco difícil. Ai, ai, ai. Beleza? Tá, esse boss, ele não é difícil. Mas o detalhe são as plataformas, ok? Ai, meu Deus. O Ernie. Ai, meu Deus. Lá vem o Ernie, pessoal. Ai, meu Deus. O Ernie. E aí, Ernie? Você tá bom? Ai. O Ernie. Ai, Ernie. Você precisava ter vindo, Ernie. Você vai acabar se machucando, Ernie. Oh, meu Deus. O Ernie. Olá. Eu vim te salvar. Oi, Ernie. Ah. Não. Não há ninguém para salvar. Livre-se deles. Oi, Ernie. Quer dizer, eletrocutar eles? Sim. Eu pago vocês pra isso. Peraí. Você recebe salário? Bem, sim. Não é muito, mas é o suficiente para pagar as contas. Hum. Eu não recebo. O quê? Eu não sou pago para isso. Ih. Temos um problema aí já, hein? Ei, por que você não... Por que não estou sendo pago, no caso, né? Podemos falar sobre isso depois? Quer dizer, essas condições de trabalho são extremas e eu não sou pago. É. Parece errado para mim. Não é como se você não tivesse dinheiro e tal. Ah, fala sério. Você só tem que apertar um botão e dar o choque nas pessoas. Não é tanto trabalho. Pense no prestígio e experiência gratuito para o seu currículo. Eu não sei se isso é alguma coisa para o currículo, mas ok. Além disso, vocês serão cidadãos prêmios quando a minha cidade for construída. O que isso significa? 15% de desconto na passagem do metrô. Mas o metrô não estava nem funcionando. O que quem fez funcionar foi a gente. Enfim. Uau. Ok. Eu não vou fazer nada até receber o meu salário. Eu também. Ah. Fala sério. Tá, eu não ligo. Eu não preciso mais de vocês. Eu posso ativar esse vulcão sozinho. Ih, rapaz. Lascou. Será que os robôs estão do lado da gente agora? Talvez. Ou não. Ele vai destruir toda a ilha. Você precisa pará-lo. Essa é a inconveniência de ser tão poderoso assim, né? Ele não paga salário para os robôs. Mas enfim. Pula em mim. Vamos lá, Ernie. Me ajuda aí, Ernie. Oh, meu Deus. Vamos lá. Obrigado, Ernie. Te amo. Oh, meu Deus. O Ernie ajudou a gente. Saudável do Ernie. Pare de me seguir. Não, a gente vai te seguir. Perto, quadro. Uh, olha isso aqui da hora. A gente pula. Eita. Ok. Eu acho que eu não posso levar dano disso, né? Calma aí. Tem que se concentrar aqui. Tá. Eu tô pegando o time, hein? Tô pegando o time. Tô pegando o time. Ele vai lançar agora. Ai, lascou. Agora. Mais ou menos. Não peguei o time. Não peguei o time. Esquece. Vamos lá, de volta. É só a gente ficar esperto aqui. Beleza. Pula. Não, isso aqui é fácil. Isso aqui é fácil. É tranquilo. Vai ter uma hora que ele vai começar a lançar um monte, eu acho eu. No caso, dois. Tá. Ele vai ficar um pouco afastado também, né? Beleza. Tá indo. Será que isso aqui vai... É, eu ia falar agora que ia ficar mais difícil, né? Tá. Aquele ponto ali é meio complicado, mas ok. A gente tenta, a gente tenta. Pula. Nossa, ele já lançou dois, três? Assim tão rápido? Tô louco. Calma aí, fi. Eu não sei como que uma pipoca derruba a gente, mas ok. Vamos considerar o tamanho da pipoca, né? Tá. Mano. Cara, a gente vai ter que frear ali um pouco, porque senão não vai dar certo não. Tô sofrendo isso aqui, hein. Calma, a gente freia só um pouco aqui. É só a gente frear aqui, ó. A gente freia. Vamos devagarzinho. Nossa, quase pegou sem mim. A gente para. Pula. Beleza. Vamos assim. Porque é melhor. Aí, ó. Ô, louco. Meu Deus. Calma, fi. Calma. Ah, tá. É só a gente voltar pra trás. A gente faz isso aqui, ó. Volta pra trás. O que a gente pula, volta pra trás. Pula, volta pra trás. Pula, volta pra trás. Mais de boa, assim. Pula, volta pra trás. Pula, volta pra trás. Tá. Conseguimos. Depois que eu peguei a estratégia ali de pular e voltar pra trás, foi mais de boa. Ok? Basta. É hora da lava. O que aquele botão vermelho faz? Ih, rapaz. Lascou. Ok. Ok. Talvez eu tenha cometido alguns erros de cálculo em relação ao poder vulcão. Como eu disse, ia ter falhas nesse seu plano. Mas, ok, né? Mas é tarde demais mesmo assim. Logo, a lava irá fluir por toda a ilha e um novo mundo surgirá das cinzas, no caso. Um mundo perfeito. Beleza. Ah, tá indo pra se movimentar? Eu só dei um chute nele. Ok. Puxa vida. Isso foi inesperado. Acho que ninguém quer minha cidade perfeita, então. Mas, talvez, um planeta perfeito. Um planeta radiante. Ha, 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 ha. E assim surgem os vilões dos desenhos animados e dos filmes. Espere, só até eu aterrissar nele. Você vai ver. Ha, ha. É, assim surgem os vilões de filmes e desenhos animados. Tchau, Radiante LTA. É isso aí. Tá, isso foi estranho. Ah, legal. Você está aqui. Fantasminha que a gente viu no início do jogo. Fico feliz que você conseguiu. Já faz muito tempo, desde que nos falamos pela última vez, né? Tenho certeza que você ainda tem muitas perguntas sem resposta. Ah, quem é você? Hum. É, ok. Você tem minhas perguntas. Qual foi o propósito de tudo isso? O que aconteceu com o senhor Radiante? Qual que foi o propósito de tudo isso? Que eu também não entendi. Eu não entendi. Realmente, eu entendi algumas coisas, mas qual que é a origem da gente, né? Ok, já saquei. Você, obviamente, tem perguntas. Eu estava apenas usando o dispositivo retórico. Não tenho tempo para respondê-las. O que devo fazer agora? De onde eu vim? Tá, para. Eu não sei. Tá, se você não sabe... Enfim. Só porque eu sou uma entidade onisciente, não quer dizer que eu tenha todas as respostas. Mas era pra ter, ué. Jovens de hoje, vocês querem tudo de uma vez. Hum. Bem, espero que você tenha se divertido pelo menos. Hum. O que mais? Ah, sim. Sua pontuação. Ok, deixe-me calcular. Calculá-la. 4,3. Sua pontuação total é de 4,3. Isso é bom? Honestamente, eu não sei se isso é bom ou ruim. Se você não sabe, eu tenho que saber por... Se você não sabe, como que eu vou saber? Não acho que seja importante. De qualquer forma. Você fez alguns amigos, conheceu lugares novos, salvou o mundo. Acho que fez um ótimo trabalho. De qualquer maneira, eu só vim fazer uma visita. Não quero tomar muito do seu tempo. Bem, talvez nos encontremos novamente mais tarde. Foi bom ver você. Tenha um bom dia. Isso foi mais fácil do que o esperado. Ok. Ok. Tá ótimo, você está aí. Conseguimos parar a erupção apertando esse botão grande vermelho. Tá. Eu só quero saber como que eles atravessaram aquela erupção que estava tendo aqui de lava. Enfim. Sinceramente, colocar o botão de parar tudo ao lado de destruir tudo foi uma péssima ideia. Enfim. O Radiante L3A tinha suas falhas, né? Mas ok. Ainda bem que você está seguro. Onde está o senhor Radiante? Ele foi fazer uma visita para Marte, para os alienígenas. Enfim. Enviei ele para o espaço? Não importa. Enviei ele para o espaço. Tudo bem, então. Acho que estamos seguros por um tempo. Obrigado por tudo que você fez. Foi legal ter você por perto. A gente devia sair desse vulcão e contar tudo para os outros. Beleza. Vamos lá, então. Você vem? Vamos lá. Ok. Só falta eles contarem que eles fizeram tudo e a gente não fez nada. Quer ver? Ok. Ah, esse é o final? Ok. O final ficou meio confuso, mas deu para entender. Só que qual foi o propósito da história do jogo? Não entendi muito, mas ok. Explicando para vocês, aquela civilização que a gente achou nas cavernas, lá das minhocas, é uma civilização do Radiante Aérea TDA. E ele queria fazer a civilização dele novamente, mas infelizmente ele não conseguiu porque ele ia destruir muitas outras civilizações. Cara, eu gostei bastante do jogo, a história eu achei estranha, mas compreensiva, mas enfim. Só não entendi muito o final dele, que a gente encontrou aquela entidade, eu acho que aquela entidade era aquele fantasma. Fica algumas perguntas para serem respondidas, no caso, quem é a gente, quem somos nós, de onde nós viemos. Essas são algumas perguntas que a gente não teve resposta porque a entidade não quis falar para a gente. Mas, ok, obrigado por jogar. E, enfim, será que vai ter um extra? Ok. Tá. Isso aqui é o início do jogo, não? Tá, aquele quarto do Fantasminha. Tá, o fantasma não tá mais aqui não, né? Tô percebendo isso. Será que vai ter alguma coisa de novo aqui? Ou a gente foi transportado para cá? Não sei, mas essa pedra renasceu aqui de volta. Vamos subir lá em cima para ver se tem alguma coisa de novo. Ou, creio eu que a gente respawnou aqui de volta. No caso, foi teletransportado, creio eu. Só vamos subir lá em cima e já vamos ver se... O fantasma, pelo visto, ele não tá aqui. No caso, o fantasma era a entidade que tava naquela sala verde. Tá, não é por aqui, né? Não, mas dá para subir por aqui. Só a gente põe essa pedra aqui, ó. Aí a gente sobe por aqui, ó. É só pular ali, ó. E a gente chega numa boa. Vamos cortar um pouco de caminho, né? Não tem necessidade de ir pelo outro lado ali. O objetivo principal aqui, se muda alguma coisa. Ou o objetivo principal, o fim. Aqui caiu uma pedra ali de cima. Beleza. Para cima não tem nada. Mas, galera, acho que esse aí é o final do jogo mesmo. Creio eu que é o final mesmo. E é isso aí, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou da série, eu recomendo que você deixe o like. Porque se você gostou, você vai deixar o like. Também compartilha o canal, porque isso só ajuda demais. Compartilha o vídeo, compartilha a série, se você quiser também. E se você não é inscrito no canal, se inscreve para ajudar o canal. Além de me incentivar para postar mais vídeos para vocês. E é isso aí, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Fui.